As commodities agrícolas vivem um perfeito inferno astral. O pregão da última quarta-feira, dia 22, foi de perdas generalizadas na Bolsa de Chicago, com o trigo sendo o capitão do time do mau humor. O cereal, que foi duramente afetado pela teia de informações costurada em torno da renovação do acordo para escoar grãos da Ucrânia, desabou de preço. E o alerta que a Rural Business pode dar como única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo e que é livre para falar a verdade aos seus assinantes porque não tem qualquer interferência de compradores ou vendedores no seu conteúdo, é este, estão brincando com o perigo. O indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas Bolsas até a sua inspiração, confirma que o trigo encerrou os trabalhos do último dia 22 de março valendo US$ 6,64 por bushel, o que é praticamente o mesmo valor que tinha duas semanas atrás, ou seja, em 9 de março, como revela o gráfico. Só que isso é apenas uma parte da história. Numa investigação um pouco mais aprofundada, a Rural Business descobriu que este valor, que convertido coloca a tonelada de trigo já abaixo de US$ 244,00, significa um retrocesso de quase três anos, ou seja, o trigo vale hoje o mesmo que valia em julho de 2021. O detalhe é, existe oferta suficiente de trigo no mundo para respaldar um avanço do consumo, que certamente vai acontecer com preço já 53% abaixo das máximas do ano passado? E a resposta é não, não existe. Números oficiais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês USGA, confirmam que os estoques mundiais de trigo seguem em queda livre, como pode ver por este outro gráfico. Observe que dois anos atrás, em julho de 2021, o mundo encerrava a safra com previsão de estoques de 284 milhões e 900 mil toneladas, ou seja, muito abaixo das mais de 298 milhões de toneladas aferidas em 2020. Lembrando que naquela época não existia guerra entre Rússia e Ucrânia, meu amigo, tá bom pra você? E foi justamente por isso que os preços do trigo começaram a subir, juntamente com outras commodities agrícolas, para controlar a demanda, cenário agravado pelo início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que são dois grandes fornecedores mundiais. Guerra esta, que vale lembrar, continua até hoje. Volte ao gráfico e veja, em destaque à direita, que as reservas globais de trigo são esperadas desabar para pouco mais de 267 milhões de toneladas até o final da safra que estamos agora, a 2022-23. E é bom saber que esta realidade já confirma a maior crise de abastecimento de trigo para o mundo nos últimos oito anos. E sabe o que aconteceu com o consumo mundial de trigo nos últimos quatro anos, mesmo com preços subindo a galope? Se pensa que caiu, está redondamente enganado. O consumo de trigo aumentou em mais de 6% desde a safra 2019-2020, apesar do avanço histórico dos preços, para um crescimento de menos de 4% na produção, derrubando as reservas globais deste, que é um dos alimentos mais consumidos no planeta e de fundamental importância para garantir alimento à população mais pobre. E para complicar, o único país que tem hoje grande excedente de trigo nas mãos para ofertar o mundo é justamente o que está coberto por sanções em razão da guerra, a Rússia. E a Ucrânia, até pouco tempo atrás, um grande fornecedor, já nem aparece mais no ranking dos cinco maiores exportadores deste cereal. Como mostra o gráfico, com larga diferença, o primeiro colocado é a Rússia, com expectativa de exportar 43,5 milhões de toneladas de trigo na atual safra 2022-2023. A União Europeia vem a seguir, com previsão de 37 milhões de toneladas em exportação. Só que está em profundo desespero, pois enfrenta a mais grave crise de abastecimento de trigo da sua história. A Austrália, terceiro na lista, ainda foge um pouco da triste realidade de escassez vivida pelo mundo. Mas já a seguir temos o Canadá, que continua com a corda no pescoço, com previsão de seguir na mais grave crise de oferta de todos os tempos, tendo somente 25 milhões de toneladas para exportar. Mesmo cenário é visto para os Estados Unidos, país que determina os preços do trigo em todo o mundo e que vai pisar na nova temporada 2023-2024 com uma única certeza, que nada pode dar errado, pois não existe sobra de trigo em solo americano. E a Rural Business alerta que para garantir 21 milhões de toneladas em exportação, os norte-americanos terão que enfrentar uma das mais graves crises de oferta dos últimos 15 anos. E o que resume tudo isso, que você acabou de ver, é o seguinte, o mundo está no limite. E a equipe de grãos aqui da Rural Business alerta que a manobra feita pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para derrubar os preços dos alimentos, plantando na mídia informação distorcida e tendenciosa de que o corredor de exportação da Ucrânia salvaria o mundo da fome, até deu certo. Mas vai cobrar o seu preço. A queda brutal dos valores das commodities agrícolas vai gerar um aumento no potencial de consumo, algo que pode carregar o mundo para uma crise generalizada na oferta de alimento, se o clima não ajudar e os Estados Unidos sofrerem alguma ameaça à sua nova produção de grãos. Pode apostar. E você que opera no agronegócio aqui no Brasil, seja investindo em papéis de companhias que atuam no setor, ou na produção ou comercialização de grãos e proteína animal, precisa ficar atento a estes movimentos, pois da mesma forma que as cotações das commodities agrícolas desabam num efeito manada com qualquer sinal de fumaça, elas voltam com tudo para cima, quando falta o básico, oferta. Por isso a Rural Business apresenta diariamente e com exclusividade a quem assina um dos nossos pacotes mensais de informação, análises profissionais que ajudam a conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e, sobretudo, antecipar o amanhã. Tudo para que você tenha tempo hábil para tomadas estratégicas de decisão. Portanto, aproveite. Acesse www.vuralbusiness.com.br